Olá, meus queridos amigos e amigas da pergunta da Camila. E ela pergunta o seguinte, como deixar o lado emocional na hora do trabalho? O lado emocional te atrapalha? Então vem aí algumas dicas. Olha aí, meus queridos, quem manda a pergunta então é a Camila e ela diz o seguinte, Oi, Meire, você sempre fala nos seus vídeos que em certas situações do trabalho, a gente deve deixar o lado emocional de lado para resolver aquele problema. Mas como fazer isso? Olha aí, minha querida amiga Camila, vamos fazer o seguinte, nós temos sim o nosso lado mais racional e o nosso lado mais emocional, tá? Mas não é deixar totalmente o lado emocional de lado, é justamente controlar o lado emocional para que a gente não haja como um animal. Veja, a diferença entre um animal e um ser humano é a consciência, é a capacidade que a gente tem de pensar, raciocinar. Isso é uma função da nossa lógica, tá certo? Então nós temos dois hemisférios cerebrais aqui, né? E o que acontece muitas vezes com as pessoas é que elas se deixam levar pelo lado emocional, reagem de uma forma puramente instintiva, é isso que a gente fala, ir de forma emocional, reagir de forma emocional, quer dizer, chutar a minha canela eu vou lá e chuto também, me xingar eu vou lá e xingo também, isso é responder de forma emocional. Então é assim, é quando você não pensa nas consequências, tá? Agora, a melhor forma de você reagir a uma situação é levando os dois em consideração, tá? Então deixa eu te explicar a visão oriental. Para os ocidentais, a mente tá na cabeça e a gente muitas vezes tira totalmente o lado emocional das coisas. Tem gente que, ao contrário, como eu falei, reage de forma muito emocional e tira totalmente a lógica. Para os orientais, a mente não tá aqui na cabeça, sabe onde é que tá a mente? Aqui no coração, pois é. E o instinto para os orientais, ele tá aqui, ó, né? Nessa região aqui. Então é aqui onde nós temos a força pra reagir, a força pra levantar todos os dias. Então essa força pra gente enfrentar situações, ela sai dessa região. Essa é a nossa região de poder físico. E nós temos a parte lógica, que tá aqui, né? Agora, por onde nós vamos tomar as melhores decisões? Aqui, através do coração. Ou seja, o coração, ele é o filtro. Ele vai pegar o nosso instinto, quer dizer, o que o nosso instinto tá dizendo? Como ser humano, instinto de sobrevivência. E o que que a nossa lógica, o que é mais sábio fazer? E a sabedoria, ela vem dessa mistura das duas coisas. Esse é o nosso grande aprendizado. É por isso que nós temos emoções. Deus não coloca emoção no ser humano pra nos atrapalhar. Deus coloca as emoções pra nos guiar, né? O que que eu tô sentindo? Eu tô sentindo bem, tô sentindo mal, tô sentindo com raiva. Porque todas elas são sinais. A raiva, por exemplo, é um sinal de agressão. Alguém está te agredindo e você sente raiva porque é um mecanismo de defesa. Tá legal? O medo é uma ameaça. Tipo, tô me sentindo ameaçado no meu ambiente. Tá? Então, o medo exacerbado, o medo sem lógica, sem inteligência, ele paralisa. Tá? Ou faz você fugir das situações que muitas vezes seriam importantes pra você enfrentar e impede o teu crescimento. Tá? Em primeiro lugar, Camila, é o seguinte. A gente tem que entender que não é uma entidade. Tem gente que acha, assim, que se levar pro estado emocional é, tipo, entrou uma entidade, o espírito baixou em mim e aí eu vou reagir. Falei. Ai, falei. Falei, nem pensei nisso. Como se você não tivesse nenhum controle sobre isso? Isso não funciona assim, tá? Em primeiro lugar, então, eu quero dizer que a gente tem que se responsabilizar, se empoderar desse processo de desenvolvimento. Então, se você acha que você não usa a tua inteligência da melhor forma possível, você tem que se empoderar desse processo. Ou seja, você tem que dizer assim, olha, eu quero ser mais inteligente emocionalmente pra resolver as minhas questões. Do jeito que eu estou resolvendo aqui, não está bom pra mim. Eu não estou gostando de mim assim. A partir do momento em que você se responsabilizou pelo processo, você vai partir pra parte prática, tá? Por que que eu tô falando que esse empoderamento é importante? Porque você vai ter que lembrar desse contrato todos os dias. Esse contrato que você está fazendo com você mesma, todos os dias, porque vai ser um processo, minha amiga. Pra vida inteira. Você vai ter que trabalhar isso a vida toda. Não é algo que você aprende em cinco minutos e nem com um vídeo aqui no YouTube. Tá legal? Isso é um processo de responsabilidade, um contrato com a tua alma pra você se desenvolver pro restante da tua vida. Isso significa que você vai ter que, todo o tempo, fazer um esforço consciente pra você perceber e fazer pequenas atividades do dia de forma consciente. É assim que a gente lapida esse tipo de habilidade. Então, por exemplo, você vai escrever todas as situações, você vai parar lá, pensar quais são as situações que você reage de forma emocional e que você não gosta. Você fala assim, poxa, eu não me sinto inteligente nessas questões, me sinto mal. Por isso que, olha só, como as emoções, elas te dão um norte. Como você não se sente bem, você começa a alertar a parte racional. Então, você fala assim, bom, em tal reunião, eu acho que eu não consigo pensar, me dá um branco. Então, você coloca as reuniões. Mas será que em toda reunião ou depende de quantas pessoas e quais pessoas estão? Por exemplo, se você tá conversando com uma amiga, você tá numa reunião com ela, você não se sente ameaçada por ela, você consegue pensar bem. Agora, tem reuniões que dependendo de quem está, se tem alguma autoridade, se tem algum gerente, algum diretor, aí você se sente ameaçada, né? Então, você vai colocar lá quais são essas situações. Se é uma situação de entrevista, você vai colocar lá, vai escrevendo quais são as situações. Você vai depois destrinchar os pensamentos que você tem, porque todo pensamento gera uma emoção e uma emoção gera uma reação corporal, tá? Então, você vai começar a destrinchar esse processo. Vai identificar, então, as situações, os pensamentos, os sentimentos que você tem. E você vai fazer uma análise sobre isso. Quer dizer, por que eu me sinto mal com aquelas pessoas se eu não tenho nada contra elas pessoalmente? Vamos supor que você se sente mal quando você está diante do seu diretor. Mas não que você não goste dele, você até gosta muito dele, mas ele é uma figura de autoridade. Então, quando você está diante de uma pessoa que você acha que é superior a você, que sabe mais do que você, que tem um cargo melhor que você, isso te intimida? Então, pronto. Você vai começar a perceber que você tem problemas com o papel de autoridade. Então, tem a ver com a autoestima, porque você coloca aquela pessoa muito mais alta que você e você está num nível mais rebaixado. Então, o que você precisa fazer para se sentir um pouco melhor? Se você se sente burra, o que você pode fazer é melhorar a tua autoestima, a tua autoimagem com relação ao estudo. Então, se você se sente burra, então você tem que começar a estudar um pouco mais. Porque assim você aumenta a tua autoconfiança em você. Você fala, poxa, agora eu estou dominando um pouco mais. Enfrenta as situações. Então, percebe que existe um leque imenso de coisas que você pode fazer para melhorar todos os dias. Agora, o que importa é que você tenha consciência disso, que você queira fazer isso. Então, minha amiga Camila, eu vou te indicar aqui, ó, o livro Motivação Sem Truques, é um livro que você vai ter detalhes de como você pode desenvolver cada habilidade, tá bom? Então, assim, falando no vídeo aqui, é uma forma muito ampla. Eu já te dei mais ou menos um cenário de como a coisa funciona. É um processo que demora sim, por isso que é importantíssimo que você queira muito investir em você. Se você se ama, se você gosta de você, esse é o melhor presente que você pode te dar, tá? Que são as habilidades para você mesmo. Tá legal, minha amiga Camila? Então, um beijo para você. E vocês aí, meus amigos que me acompanham, se acharam útil, por favor, compartilhe esse vídeo. Vamos disseminar esse conhecimento. Quer perguntas respondidas? Entra lá no meu site www.medicamila.com. Eu respondo por aqui. Entra lá no site que você vai ter muitas informações também. Tá legal? E eu espero você na próxima pergunta. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.